Levar cidadania a quem mais precisa. Esta é a meta do Bolsa Família, que foi relançado pelo governo do presidente Lula e é um programa de transferência de renda reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da extrema pobreza. E hoje você vai conhecer a história de uma dona de casa com cinco filhos que conta com o programa para garantir as necessidades básicas de toda a família. Maria José, de 40 anos, tem cinco filhos com idades entre 4 e 18 anos. Os caçulas são gêmeos. A vida dessa dona de casa aqui na zona rural não é nada fácil. O dia começa cedo com o café da manhã na mesa para as duas mais velhas que saem para a escola antes do sol nascer. E o trabalho continua com a limpeza e os cuidados da casa. Depois do almoço, ela deixa as crianças menores na escola. Maria perdeu o emprego antes dos gêmeos nascerem. E hoje o Bolsa Família é a única fonte de renda que garante o aluguel, a comida e as necessidades básicas de toda a família. O Bolsa Família, ele representa minha vida financeira. Eu posso dizer hoje, no cenário que eu vivo hoje. Porque já tem um bom tempo que eu estou desempregada. Então, o aumento do Bolsa Família, para mim, representa minha vida hoje. O aumento do Bolsa Família veio justamente para garantir comida na mesa e mais dignidade a famílias como a da Maria José. Em setembro, por exemplo, o governo investiu no programa R$ 14,5 bilhões para atender mais de 21 milhões de famílias, com valor médio de R$ 686 por mês. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias do mapa da fome. Para ter direito ao programa, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. Nenhuma família recebe menos que R$ 600,00 e para cada criança, adolescente ou gestante, há um adicional. Se há filhos de 0 a 6 anos, a família tem direito a mais R$ 150,00 por cada criança e mais R$ 50,00 para gestantes e pessoas de 7 a 18 anos. E se um beneficiário conseguir o emprego, a família não vai perder imediatamente o benefício. Para situações como essa, o governo criou a regra de proteção, que permite às famílias que melhoraram a renda receberem 50% do benefício, a que teriam direito, por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente até meio salário mínimo. Para ter acesso ao programa, também é preciso cumprir o calendário nacional de vacinação e garantir a permanência dos filhos na escola. Isso é muito importante, né? O governo, ele já cobra isso, justamente para os nossos filhos terem uma boa educação, justamente para a gente saber que eles estão dentro do padrão ali de vacina, de acompanhamento no posto e tudo. Como acredita a própria Maria José, o Bolsa Família é apenas o primeiro passo em direção a um futuro melhor. Ela já está fazendo cursos de qualificação e a expectativa é voltar logo ao mercado de trabalho. Agora eu estou no RenovaDF. Ele capacita na área da construção e também de pintura. Ele capacita na área da construção e também de pintura.